Oi pessoal, bem-vindos ao Psic.au. Hoje é o nosso 26º episódio da nossa série de Psicofarmacologia Distal. E apesar de a gente ter começado falando dos seletivos e dos duais, a primeira classe de antidepressivos a ser descoberta foram os inibidores de monaminoxidases ou IMAOS. Provavelmente essa aula vai ser um pouquinho mais longa, então se acomode na sua cadeira. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like nesse vídeo e divulgar para os seus colegas. Assim como qualquer outro medicamento da psiquiatria, os IMAOS foram descobertos acidentalmente. Durante o período de testes para tratamento de tuberculose, os médicos verificaram que a hiproniazida, ela diminuiu os sintomas depressivos em alguns pacientes. E depois de algumas pesquisas, eles viram um mecanismo sobre a enzima monaminoxidase. Além de potentes antidepressivos, eles também tinham algumas indicações para fúbia social, para ansiedade e transtorno de pânico. E aí a gente se pergunta por que, diante de tantas indicações, por que que essa medicação não é vista aí no dia a dia? E há várias justificativas. Um, porque há novas classes de medicamentos com melhor eficácia. Segundo, os IMAOS, eles têm muitos efeitos colaterais. E terceiro, devido à criação de mitos e inverdades sobre os IMAOS. E é mais ou menos sobre isso que a gente vai falar nessa aula. Quais os principais medicamentos dessa classe? Tem a fenilzina, a isocarboxazida, a tranilcipromina. Também a celegilina e a moclobemida, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente na aula. E também a fetamina, com uma leve inibição. E tem algumas diferenças entre essas medicações. A primeira divisão que a gente faz é em relação ao receptor, que tem a MAL-A e a MAL-B. A MAL do tipo A, como vocês já viram nos outros episódios, ela está mais responsável sobre a degradação de serotonina e noradrenalina. Principalmente aí nos receptores ligados à depressão. Enquanto isso, a MAL do tipo B, ela metaboliza oligoaminas. Tal como a feniletilamina. E ambas, elas degradam a dopamina e a tiramina. Guarda essa informação. Entretanto, se tiver muito neurotransmissor na fenda ou no neurônio pré-sináptico, qualquer monoaminoxidase, tanto do tipo A quanto do tipo B, elas vão degradar. Então, vendo aí os neurotransmissores, a gente dá pra perceber que a MAL do tipo A, ela está mais ligada à depressão. E a MAL do tipo B, pra que ela serve? Em termos práticos, a gente consegue utilizar ela pro tratamento adjuntivo de doença de Parkinson, junto com a Levodopa, aumentando a dopamina na fenda. E em alguns outros casos, evitando a transformação de protoxinas em toxinas de verdade. De qualquer forma, quando a gente inibe esses dois tipos de enzimas, a gente tem mais sucesso no tratamento desses transtornos psiquiátricos. E uma das hipóteses que explica essa eficácia dessa classe de medicamento, além das três outras que a gente já conversou nos episódios passados, é em relação à neuroimagem. Os cientistas viram que em alguns pacientes, a atividade da monoaminoxidase, ela está elevada. Isso faz com que, provavelmente, o número de neurotransmissor, ela caia diante disso. E nesses pacientes, mesmo com o uso de seletivos ou duais, que não afeta tanto na monoaminoxidase, eles tendem a ter mais recidivas que o restante da população. Bom, nessa imagem aqui, a gente consegue meio que resumir o que a gente acabou de falar. A mal do tipo A, ela vai pegar mais serotonina e noradrenalina, enquanto a mal do tipo B vai pegar a feniletilamina. E ambas vão atuar na dopamina e também na tiramina. A mal do tipo A está mais ligada à depressão, por causa dos neurotransmissores. E a mal do tipo B em protoxinas e também no tratamento de doença de Parkinson. Porém, tem um problema com essa classe de medicamento. Vocês lembram que tem certos medicamentos que têm muito a ver com refeição, como a lurazidona e a zeprazidona? Aqui, nesse caso, é justamente o contrário. A gente tem que evitar certos alimentos durante o uso de imaus. E isso por causa de uma substância chamada tiramina, que está contida em certos alimentos. Em um indivíduo normal, essa substância faz com que haja liberação de noradrenalina tanto no neurônio pré-sináptico quanto na fenda. Porém, esse excesso é eliminado justamente pelas enzimas monoaminoxidazes. Porém, se a gente entra com imaus, aí o equilíbrio da balança vai pender para a liberação de noradrenalina. Para você ter uma noção, a gente consegue eliminar mais ou menos 400mg de tiramina todo dia. Sendo que, em uma refeição rica em tiramina, só tem 40mg. Porém, se a gente utilizar um imau, a nossa capacidade limite cai de 400mg para 10mg. Então, qualquer alimento pode fazer um grande estrago. E esse é o problema. Porque a tiramina vai aumentar a noradrenalina, e essa noradrenalina vai se conectar a receptores alfa-1 pós-sinápticos, cuja ação é principalmente a vasoconstrição e aumento de pressão arterial. E isso pode causar um efeito super grave, chamado crise hipertensiva. Essa emergência é um aumento súbito da pressão diastólica, que é o segundo número da famosa expressão 12 por 8, chegando no número acima de 120. E isso pode causar muitos sintomas, mas principalmente alteração de frequência cardíaca, cefaleia, rigidez de nuca, coma e até outras alterações levando à morte. Daí vem a pergunta, o que não pode comer, então? E esse é o primeiro mito, né? Porque geralmente as pessoas falam, ah, não pode comer queijo, não pode comer carne, não pode comer nada. Mas não é bem assim. Vamos ver aqui na tabela o que pode e o que não pode. Então o primeiro item são carnes em geral. O que não pode comer é basicamente os alimentos secos, envelhecidos, defumados e fermentados. Mas pode comer todos esses alimentos se estiverem frescos, e até peixes se estiverem em conserva ou defumados. É bom evitar as ervilhas largas, né? Que a gente vê no mercado, mas pode comer todas as outras leguminosas. O queijo, que é sempre o foco do assunto, a gente tem que evitar os envelhecidos. Só que os processados, o do tipo cottage, a ricota, o cream cheese, pode comer tranquilamente. De bebidas alcoólicas, a gente tem que evitar o chopp, né? Que é uma bebida não pasteurizada. Mas a cerveja em lata, em garrafa, pode tomar tranquilo. Na cultura americana, tem o marmite, que é uma comida diferente, aí, feito de restos de levedura de cerveja. Mas tá liberado o levedo e o fermento de padaria. Também é sugerido não comer o chucrute, né? Que é aquela comida lemã. E também o kimchi, que é uma comida típica coreana, feito de acelga. Evitar também produto de soja, tofu, casca de banana, e também, obviamente, suplemento contendo tiramina. Nessa imagem aqui, a gente pode ver todo o mecanismo aí da tiramina. Aqui, o neurônio noradrenérgico, em roxo, onde a gente vê o processo normal. A tiramina aumentando a noradrenalina tanto no pré-sináptico quanto na fenda, mas a mal-a, destruindo ela nesses dois lugares. Só que, se eu inibir esses neurotransmissores através do imal, que tá nesse zago no laranja, tiramina, que é representada pelo queixo, vai continuar aumentando a produção dela. E a noradrenalina vai se conectar com os receptores alfa-1, produzindo aí vasoconstrição e aumento de pressão arterial. E essa crise hipertensiva, que é a pressão arterial diastólica acima de 120 milímetros de mercúrio, pode causar a cefaleia occipital, palpitação, rigidez de nuca, tremor, sudorese, náusea, vômito, midríase e alteração de frequência cardíaca. Mas há alguns imals que não precisa necessariamente dessa restrição dietética. O primeiro delas é a celigilina. Ela, em baixa dose, ela é o inibidor seletivo de imal do tipo B. Então, não agindo tanto na noradrenalina, vocês lembram? Porém, também não funciona tanto pra depressão, né? É mais pra doença de Parkinson. E a celigilina tem um outro jeito, que é através da formulação transdérmica. Como vocês sabem, transdérmica, ela vai ser absorvida, principalmente pela circulação venosa. Isso permite que não necessite passar pelo mecanismo de primeira passagem hepática, que é principalmente o método que faz quando a gente toma o comprimido, né? Quando a gente engole e passa pelo trato gastrointestinal. Então, o mecanismo, ela vai direto pro cérebro, que é onde a gente quer que faça efeito. E quando vai passar pelo fígado e pelo intestino, já vai estar em concentração menor. E por isso dá até pra tentar doses maiores, né? Com doses antidepressivas. Mas aí a gente também sugere uma certa cautela nessas situações. Outro mecanismo que dá pra evitar essa restrição dietética é através de imidores de imal reversível. Esse é outro tipo de classificação e divisão que a gente pode fazer entre os imaus. Os irreversíveis, como o próprio nome diz, é uma situação em que quando o inibidor se liga à monoaminoxidase, ela vai ficar permanentemente. Sendo que o efeito de monoaminoxidase só vai ser feito quando criarem novas moléculas. Isso pode demorar um tempo de semanas e dias. Já nos reversíveis, há uma certa competição entre a noradrenalina, que é o foco aqui, e também os imaus sobre a monoaminoxidase. No caso, se tiver muita noradrenalina na fenda, como é o caso da tiramina, esse neurotransmissor pode simplesmente deslocar o reversível, fazendo com que a degradação de monoaminas volte ao normal. Um exemplo dessa classe é a moclobemida, que a gente falou no começo. Então nessa imagem, mostrando de novo, quando a gente usa o adesivo, que é a formulação transdérmica, ela vai focar mais na atividade do cérebro do que no mecanismo de primeira passagem. E no caso de um imau reversível, ele pode ser simplesmente deslocado quando há uma maior quantidade de noradrenalina na fenda ou dentro do neurônio pré-sináptico. E agora falaremos de um outro problema, que são as interações medicamentosas. Não sei se vocês já viram as contraindicações de psicotrópicos, mas geralmente lá tem um campo, uso concomitante de imaus. Isso é causado por dois motivos. A primeira é pelo risco de crise hipertensiva, geralmente se o medicamento tem uma ação simpático-mimética. E também o risco de síndrome serotoninérgica, que é uma condição grave, com mortalidade 5%, e geralmente vai causar uma alteração vasomotora, de confusão e também febril. Por isso, quem toma imau, tem que saber o que está tomando de remédio, mesmo que seja o analgésico ou o anti-inflamatório. Por isso a gente vai falar de cada um. O primeiro são os descongestionantes. Como eles têm uma função agonista alfa-1, mesmo perifericamente, em um indivíduo normal, é totalmente inofensivo, não vai causar nada. Mas uma pessoa tomando imau, isso pode fazer com que desencadeie uma crise hipertensiva. Claro que em pacientes jovens, ou na formulação nasal, não há muitos problemas, mas é bom ficar de olho. É preferível utilizar os antihistamínicos, que são os antialérgicos, espectorantes, ou até a codeína, para tentar aliviar esses sintomas gripais. Com exceção de dois medicamentos, que são a destrometorfano, e a dexclorfeniramina. Eles têm uma leve inibição de recuperação de serotonina, podendo aí causar a síndrome serotoninérgica. A segunda classe são os anestésicos. Basicamente, a gente tem que evitar aqueles que tenham vasoconstrutores, ou adrenolina. Por isso, se for uma cirurgia letiva, que vai estar marcando, a gente sugere interromper o imau, por cerca de 10 dias. E se for uma cirurgia de emergência, a gente sugere utilizar benzo diazepínicos, bloqueadores neuromusculares, morfina ou codeína. Obviamente, os antidepressivos também não podem, principalmente os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, e os doais. Em altas doses, até medicamentos como fitoterápicos, como a erva de São João, e até drogas de abuso, como a metanfetamina, o êxtase e a cocaína, devem ser evitados. Uma classe a ser comentada, são os antidepressivos tricíclicos, que a gente vai falar no próximo episódio. Mas é só decorar uma coisa, não pode usar a clomiframina, o resto pode. Isso porque a clomiframina, é um potente inibidor de recaptação de serotonina. Então, como pode utilizar um tricíclico? Como a gente tem que fazer? Primeiramente, o tal do washout. É uma expressão bonita, para a gente interromper, o uso prévio de uma medicação antidepressiva, por cerca de 5 meias vidas. Isso, obviamente, para evitar a síndrome serotoninérgica. Ah, mas quanto tempo isso dá? Mais ou menos 5 a 7 dias, com a exceção da fluoxetina. Vocês lembram que tem meia vida longa, então a gente tem que esperar 5 semanas. Daí a gente começa o imal e o tricíclico, ao mesmo tempo, em dose baixa, e aumentando gradualmente. Bom, e outras medicações que tenham uma estrutura semelhante, como a ciclobenzaprina, e a carbamazepina, em relação aos tricíclicos, eles podem ser utilizados normalmente. Dos opióides, alguns não podem ser utilizados, principalmente o tramadol, a meipridina, e a metadona, por causa desse efeito de recaptação de serotonina. E o tapentadol, que não é muito comum, por causa da inibição da noradrenalina. E de analgésicos, a gente pode usar o paracetamol, pode usar os aines, que são os anti-inflamatórios não-exteriodais, como o diclofenaco, a animesulida, pode usar a codeína, hidrocodona, que é o vicodin, lá do seriado House. E também outra suposição é, e se eu quiser tirar o imau? Basicamente, depois que você suspender essa medicação, você só pode começar um outro antidepressivo, após 14 dias. Então, nessa imagem, a gente pode ver, que se eu indimbi, os monominoxidases, e também a recaptação de serotonina, que é o CERT, vai haver aumento de serotonina na fenda, e isso pode causar, a síndrome serotoninérgica, que vai causar alguns efeitos, como a mioclonia, hiperreflexia, alteração vasomotora, diaforese, calafrio, febre, telemor, diarreia, ataxia e incoordenação. Quem que a gente não pode usar? Dos antidepressivos, a gente não pode usar os seletivos, os duais e a clomipramina. De substâncias psicoativas, o MDMA, que é o êxtase, a metanfetamina, a cocaína, e a anfetamina, se for injetável. De opióide, evitar a meperidina, o tramadol, a metadona e o fentanil. E de outros, evitar o sumetriptano, dextlorfeniramina, dextrometorfano e também a erva de São João. E para usar com cautela, dos descongestionantes, a gente permite a fenilefrina, a pseudefedrina e alguns antipsamínicos. De analgésico, paracetamol, OAS, os aines, a codeína e a morfina. De psicoestimulante, a fetamina, a metifenidato e também o modafinil. De antidepressivos, os tricíclicos em geral, inibidor de recaptação de noradrenalina também está permitido. E outros, a gente tem o anestésico sem vasos constritor, a carbamazepina e a ciclobenzatrina. E o que a gente pode utilizar durante o washout é o benzo diazepínicos, medicamentos Z, trazodona em baixa dose, lamotrigina, ácido valproico, gabapentina, pregabalina, topiramato, carbamazepina, psicoestimulantes e os antipsicóticos atípicos. Com exceção da ziprazidona, porque também age serotonina. E é isso, pessoal. Uma aula um pouquinho mais comprida. Se vocês tiverem alguma dúvida, pergunta nos comentários, segue a nossa página no arroba psico.aula, que é no Instagram. A próxima aula, a gente vai falar sobre os tricíclicos e bons estudos. e berminentes sobre os tricíclicos. Tei, метод seno.